Fala galera, tudo bem com você? Bem vindo para mais um vídeo, hoje mais um do meu parceiro Tarcísio do Acordeon, hoje dói, espero muito que vocês gostem, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal importante, ativa o sininho, não esquece, para quem não me conhece, sou o Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfona há mais de 11 anos, galera, para aproveitar, nós estamos com uma super, hiper, mega novidade lá no meu curso autosanfona.com, redução do valor do curso, aproveita, está R$ 37,00 apenas com conteúdo super, mega, top para você, e é começar a tocar acordeon agora, do zero, não sabe nada, quer aprender, está com o acordeon parado, não sabe, então o momento é agora, vai lá, entra no meu site, auladesanfona.com e vença o do Pedrão Sanfoneiro, que você não vai se arrepender, tá certo? Estou te esperando lá, R$ 37,00, imagina só essa parcelinha por mês, é top, não é não? Estou te aguardando lá, então bora para o vídeo! Olá pessoal, meu nome é Valdelice, eu fiz o curso com o professor Pedrão, de sanfona, super indico, tá? Gostei muito do curso, os módulos são muito fáceis de ser compreendido, e o professor é super presente, valeu! Bom, começando então aqui, a videoaula, hoje o Dó de Assis do Acordeon, esse aqui é o solinho que tem no início, né, e depois ali no meio ele tem uma pegadinha ali com uma fraseada, né, do acordeon, certo? Certo? Ah, esse, essa fraseadinha inicial, ele tá começando ali com um chimbrado de violim, tá? Se você tiver aí, ok? E a pegada que ele faz, que ele tá na base, que ele faz... Né? Então, vamos lá então, seguinte, o fraseadinho, primeiramente... Pegou aqui, ó, fá sustenido, só sustenido e lá sustenido... Aí, você vai pegar voltando entre o só sustenido e o fá sustenido... Você vai fazer um clichêzinho... Tá vendo? Entre os dois... E vai finalizar... No lá sustenido, tá ok? Então, ó... Certo? Essa aqui seria a primeira frase... Segunda frase, vai pegar lá sustenido, o lá, sol sustenido e o fá sustenido, ó... Ó... Tá vendo? E tocar o fá sustenido, ó... E vai pegar o dó sustenido... Então, ó... Tá vendo? Pegou o dó sustenido... Vai pegar o si, ó... Entre o si e o lá sustenido... Clichezinho também... Tá vendo? Então, ficando, ó... Aí, pegou... Novamente aqui, ó... Aí, vai pegar o lá... Sol sustenido e fá sustenido... Tá? Então... Certo? Beleza até aí? Ok, mais uma vez... Vai repetir novamente... Lá sustenido... Sol sustenido e fá sustenido... Tá vendo, ó... Dó sustenido... Si... Lá sustenido... Sol sustenido... Entre o si e o lá sustenido... Clichezinho... Tá? Então, ó... Pegou o lá sustenido... Só sustenido... Lá sustenido... Só sustenido... Fá sustenido... Só sustenido... Fá sustenido... Fá... Ré sustenido. Tá vendo? Então... Fechando. Só que aqui é rápido, ó. Ele começa... Já a parte do canto. Ok? Essa é a introduçãozinha que tem lá. Lembrando que a música começa calmo. Então é Si. Sol sustenido menor. Ré sustenido menor. Dó sustenido. Esses são os acordes que vamos usar nessa primeira parte. Tá? Depois... Certo? Aí aqui já volta o timbre normal dela. Ok? Agora é o seguinte. Na parte do... Do refrão. A variação muda. Tá? Aqui já vai pro sol sustenido menor. Esor... Dó sustenido. Si... Descê menor... Dó sustenido. Então na parte do refrão já muda a variação da base Então na primeira parte fica Si Sostenido menor Ré sustenido menor Dó sustenido Na segunda parte Sol sustenido menor Si Ré sustenido menor E Dó sustenido Ok? Na parte que tem a frase Você vai fazer aqui Vai pegar em sexta O Fá sustenido E o Ré sustenido E vai dar um toquezinho aqui no Dó sustenido Depois só toca o Fá sustenido De novo Agora ó Pegou Fá sustenido Ré sustenido Dó sustenido E Lá sustenido Fazendo essa frase Certo? Então ó Agora ó Pegou aqui ó O Ré sustenido O Ré sustenido Dó sustenido Aí fez Dó sustenido Lá sustenido Lixezinho E fez Cromatismo E fez Cromatismo aqui ó O Lá sustenido Lá sustenido Sostenido Sostenido Fá sustenido Se você fizer aqui ó Você segura E passa o dedo Ó Ó Tá vendo ó Agora ó Pegou ó Fá sustenido O Sol O Sol sustenido Tá vendo ó Ó Só que Dando esse efeito aqui Tá vendo ó Fá sustenido Sol Sostenido Aí fez o Lá sustenido E o Si E volta Lá sustenido Sol sustenido Fá sustenido Ok? E repete novamente Certo? Então ó Bem devagarzinho Pra vocês verem ó Beleza? Abaixar aí pessoal É o seguinte Si maior Tá utilizando Sol sustenido Menor Em cima Vai tá o Ré sustenido Menor Tá? E aqui embaixo ó Vai tá o Dó sustenido Menor Embaixo aqui O Si O Si Então Certo? Então Você pode marcar Marcaçãozinho Bem de boa Ok? Caso você queira fazer Eu baixo aí Ok? Lembrando Se você gostou dessa música Por favor Deixe o seu like Nesse vídeo Se inscreve Que não é importante Ativa o sininho Tá bom? Lembrando Se você quiser aprender A tocar esse tipo De forró Esse tipo De pegada Venha entrar No meu curso SoltoSeuFono.com Os links estão aqui Na descrição do vídeo Tá bom? Você aprende do iniciante Até o avançado Pra aproveitar Esse preço promocional Que tá top demais Uma parcelinha De R$37,00 por mês Você aprende Todo o conteúdo Tá na prática mesmo E venha Salto do Pedro E você não vai se arrepender Fechou? Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui! Fui!